Laura Rodrigues, em representação do município, e Ricardo Rodrigues Batalha, representação da empresa AECI, a assinarem o documento. Convido agora a usar da palavra a Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, Laura Rodrigues. Muito bom dia, muito bom dia a todos e a todas. Mas permitam que cumprimente, de uma forma mais infusiva e especial, e destacando, a Sra. Vice-Presidente da ARS Lisboa e Valdo Tejo, Laura Silveira, que aqui está conosco, num momento que efetivamente é tão significativo para esta localidade e para Torres Vedras, o Sr. Presidente do Aces Sul, o Sr. Diretor Técnico do Aces Sul, todos os vereadores que aqui se encontram, o Sr. Presidente de Junta desta localidade, portanto, o Sr. Presidente de Junta de São Pedro da Cadeira, que naturalmente para ele também é um dia muito especial, é um princípio de algo que é efetivamente muito importante para todos nós, e, naturalmente, todos os presentes, os técnicos, o representante da empresa, o Ricardo, representante da empresa da ECEI, que agora comigo assinou este contrato de consignação da obra. Eu devo dizer que, efetivamente, isto é um momento, é um ponto de partida, não é? Mas é um ponto de partida, é outra fase de um ponto de partida, porque já houve um caminho longo percorrido até este momento, caminho esse que se iniciou com um protocolo estabelecido entre a Câmara Municipal e a ARS Lisboa e Valdo Teso em fevereiro de 2020, portanto, já temos dois anos andados com este processo e nesse protocolo foi estabelecido que a Câmara Municipal e a ARS iriam tratar conjuntamente de desenvolver projetos, projeto e trabalho, para que pudéssemos ter aqui no nosso Conselho mais três unidades de saúde, mais três centros de saúde. Este, que agora aqui consignamos, portanto, a de São Pedro da Cadeira, o de Runa e o de Ramalhau. Os três estão em andamento, em fases diferentes, mas, de qualquer das maneiras, todos eles já em fases que nos satisfazem, porque, no caso do Ramalhau, já temos projetos, especialidades, estudo concluído e estamos apenas a fazer a revisão daquilo que é o projeto. No caso de Runa, também aguarda apenas o parecer da APA, este apenas, portanto, é um pouco um eufemismo, como sabemos, portanto, aguarda o parecer da APA e estamos, então, em momento de iniciar esta obra. Para este centro de saúde, o projeto foi elaborado pela ARS e, portanto, no protocolo estabelecido entre as duas entidades, houve partilhas de responsabilidades para a realização dos próprios projetos e, neste caso, o projeto e, naturalmente, as funcionalidades foram da responsabilidade da ARS. A Câmara Municipal teve a responsabilidade relativamente àquilo que são os projetos de especialidades e, portanto, o nosso caminho está aqui a ser feito. É interessante, também, que este centro de saúde venha a ocupar um espaço que era um espaço das crianças, não é? E é um espaço que, como podem ver, ainda é um espaço muito bom. Portanto, é um espaço de um jardim de infância que foi construído há 20 anos, mas que houve a possibilidade de fazer com que as crianças pudessem ir para um espaço ainda melhor conviver com as outras crianças do primeiro ciclo. E eu devo dizer que, realmente, aqui esta freguesia é muito privilegiada porque tem, também, uma escola básica nova com condições excelentes e que permitiu que, realmente, as crianças migrassem daqui lá para o outro espaço, assim como as crianças de outros espaços similares da freguesia e, portanto, juntando todos num único espaço, numa única escola básica. E, portanto, é passar, realmente, de uma funcionalidade social extraordinariamente importante para outra funcionalidade social extraordinariamente importante, nesta altura também, aqui, nesta freguesia, porque as condições que temos no atual centro de saúde são muito precárias já, portanto, e desadaptadas àquilo que é a população atual aqui da freguesia. Portanto, isto é uma freguesia, é das freguesias do nosso concelho que tem crescido e, portanto, no último censo esteve, também, efetivamente, a manifestação desse crescimento. Tem evoluído muito em termos da qualidade, é, efetivamente, notório em todos os aspectos a que assina a freguesia de São Pedro da Cadeira ter tido uma alteração muito substantiva ao nível da qualidade e, portanto, queremos, efetivamente, ter um centro de saúde que corresponda também a essa qualidade de vida aqui na freguesia e no município de uma forma geral. É claro que não podemos ter aqui a qualidade que queremos se, efetivamente, não tivermos os médicos de família, se não tivermos os profissionais de saúde necessários para que, realmente, o serviço possa ser prestado. E nós sabemos sempre que quem faz diferença são as pessoas. Portanto, as instalações são fundamentais, são extraordinariamente importantes. É muito bom estarmos aqui neste momento e é muito bom que venhamos a ter aqui um centro de saúde com instalações de referência, mas é muito importante também que consigamos que os médicos de família se possam fixar também aqui nesta freguesia. É uma freguesia que não tem tido problemas substantivos na fixação dos médicos de família, mas que, neste momento, já temos realmente problemas a esse nível. Portanto, até agora as coisas tinham sido as freguesias onde, normalmente, não falávamos muito sobre as questões dos médicos de família. E, nesse aspecto, não podemos deixar de fazer esta referência, aproveitando, naturalmente, a oportunidade e com a maior delicadeza e a maior atenção de fazer esta referência perante a Sra. Vice-Presidente da ARS, o Sr. Presidente do Assés, o Sr. Diretor Técnico do Assés, que são pessoas que conheço e que são da maior urbanidade e da maior atenção para a resolução dos nossos problemas aqui no Conselho e nas nossas diversas freguesias, mas, relativamente às quais, portanto, existem estas responsabilidades e, portanto, naturalmente, que têm que ser também porta-vozes destas nossas preocupações perante o Poder Central. E, isto, na minha modesta opinião, é esta altura em que nós vamos ter um governo que é um governo de maioria absoluta, que irá tomar posse dentro de breves dias, amanhã, creio, e, portanto, que tem, terá uma equipa no Ministério da Saúde, que é uma equipa já conhecedora, portanto, não vem à procura de nada de novo, não vem conhecer aquilo que é o setor. Aquilo que nos preocupa, efetivamente, é que esta equipa possa pegar este problema em mãos da melhor forma, da forma correta e com a possibilidade de olhar de uma forma global para a situação da colocação dos médicos de família, entre outros problemas que existem, naturalmente, no Sistema Nacional de Saúde e que isto possa ser um problema que, a breve trecho, vá tendo resolução. Nós sabemos que é uma situação que não tem resolução de imediato, mas é necessário haver medidas estruturais que permitam que esta situação possa ir sendo dirimida ao longo do tempo e que as populações possam ter direito àquilo que, efetivamente, é absolutamente necessário para a sua vida, para o seu dia a dia, que é ter acesso ao médico de família, e, portanto, exatamente nas alturas em que têm essa necessidade. Naturalmente, que isso ajudará depois também a que, em termos hospitalares e as urgências hospitalares, também sejam mais aliviadas. Temos todos a certeza, cada um de nós, como um dos mortais, que se estivermos perto de nós, quem nos atenda rapidamente numa situação trivial, numa constipação, em qualquer pequeno problema, não há necessidade, realmente, das pessoas depois correrem às urgências hospitalares e termos as situações das urgências hospitalares que são assobrebadas com problemas que, às vezes, são questões pequenas em termos de saúde. E, portanto, naturalmente, deixando esta nota, que é uma nota que eu creio que é extraordinariamente importante e que não conseguiremos resolver, e acentuo isto uma vez mais, portanto, não conseguiremos resolver atribuindo casas aos médicos de família, nem dando mais de 200 euros para poderem ter um pequeno almoço melhor. Pronto, isto não é sistema, não é sistema para a atração de médicos de família. Os médicos de família, a colocação dos médicos de família, são situações de natureza estrutural. Cada município fará o que quiser nos apoios que quiser dar aos médicos de família. Mas isto não é uma situação para resolução do problema existente para a colocação dos médicos de família. Portanto, esta é, naturalmente, um apanágio do trabalho daquilo que o governo deve ter para, com brevidade, ir resolvendo este problema. Agradecendo, naturalmente, a todos a presença, agradecendo toda a colaboração que, efetivamente, têm dado também, no caso particular, sobretudo dos nossos técnicos, para que os nossos projetos possam ir em frente. Eu deixava ainda uma nota dizendo que este centro de saúde vai iniciar a sua construção, a remodelação deste espaço para o centro de saúde, com o valor, como já ouviram, que andará perto com o IVA dos 617 mil euros, e vai iniciar as expensas da receita da Câmara Municipal. Portanto, nesta altura, ainda não temos qualquer aprovação de financiamento, seja do PO Centro, portanto, do Programa Operacional do Centro, seja do PRR, para este centro de saúde. Portanto, vai avançar, porque, efetivamente, a Câmara Municipal quer que avance, é determinante e faz parte da nossa estratégia de desenvolvimento dos locais e da prestação dos cuidados às populações, fazer este trabalho. Mas, efetivamente, ainda não temos qualquer garantia de que haja um financiamento de programas comunitários ou outros para este centro de saúde. aguardamos que, efetivamente, haja, temos quase a certeza, era muito pouco provável que, realmente, isso não acontecesse, não viessemos a ter de um lado ou do outro, esperando mais tempo ou esperando menos, mas esperamos que, efetivamente, ele venha a existir. Mas, nesta altura, realmente não existe, mas avançamos, porque é, efetivamente, a nossa estratégia, o nosso querer, que, realmente, uma unidade deste tipo possa estar o mais brevemente possível ao serviço da população. Muito obrigada a todos.